E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos agora com mais um game, o It Gold, do mês de dezembro. É o primeiro game, né? Games do It Gold de dezembro. Trago pra vocês então o T-Scaps 2, né? É o primeiro jogo de Xbox One. Lembrando que os games do It Gold, eles dão quatro jogos por mês, sendo dois de Xbox One. E dois de Xbox 360 ou Xbox Class. Lembrando que os dois primeiros são lembrados na primeira quinzena e os outros dois na segunda quinzena. Então com a primeira quinzena de Xbox One a gente tem o T-Scaps 2. Beleza? Então vamos continuar aqui. Vou pressionar o Start do game. Pressionar aqui o Start. Aqui dá algumas informações, né? Do game. Ok. Beleza. Eu tenho o Play Versus. Eu tenho o Minera Caracteres e o Play Game. Eu acho que seria como se fosse a história, né, pessoal? Vamos seguir então o Play Game da história. Aqui eu acho que a gente tem a... A Prisão. A Prisão. New Game. Se eu não me engano, esse é um game de administração. A gente tem que ir criando, né, uma penitenciária, uma prisão e não deixando os presos fugirem. E como que eu não deixo eles fugirem? Pondo câmera de segurança... Pessoal, lembrando que nas feticinas, diálogos, eu vou estapulando todos, tá? Pra quem quiser jogar na intro, quem quiser jogar por conta própria, né, acompanhar certinho as coisas, pode ter a sua própria experiência, né? Tá, aqui é o nosso boneco, então eu acho que mudaram do primeiro game. Pessoal, então é o seguinte... Ah, vale a pena os games with gold, você pegar todos eles? Olha, todos os games vale a pena você resgatar, tá? Todos os games vale a pena você resgatar. Mas agora vem o seguinte... Vamos traitar aqui... Mas agora vem o seguinte... Se vale ou não a pena vocês jogarem, essa é a intenção desse quadro aqui no canal, mostrar os games pra vocês, tá? Se vale ou não a pena você está jogando... Se vale ou não a pena você está jogando... Aqui? Quer combater nele? Tem? Tem? O que que eu tenho? Ah, tem que seguir essa setinha. Beleza, vamos pra setinha. Então esse é o intuito do quadro, pessoal. Estou mostrando pra vocês os games. Se vale ou não a pena vocês estarem... Dando aquela chance pro game, né? Lembrando que... Resgatar ele na conta de vocês... Lembrando que... Não, pera aí... Eu tenho que pegar um negócio no corpo dele, mas ele não está deixando. Não está deixando. Ah, é porque ele pegou bem ali perto da cadeira. Então, se vale ou não a pena eu pegar, pessoal... É o intuito do quadro, né? Mostrar o game pra vocês. Se vale ou não a pena vocês estarem baixando, não perdendo tempo de baixar... E estarem jogando o game. Ah, eu peguei a chave. Então, esse é o intuito. Espero que vocês gostem, beleza? O game aqui eu estou curtindo esse. Esse gaminha aqui. Estou curtindo ele. Se eu não me engano, o primeiro você só tinha a parte administrativa. O primeiro você só tinha a parte administrativa. Você não controlava o bonequinho, né? Você ia por ele na prisão. O primeiro ganho é... X. Ela tem que pressionar. Tá. Ah, tá. Entendi. Agora seleciona a picareta. Tá. Eu tampei, né? Droga, droga, droga. Eu tinha tampado as grades ali pra ninguém ver, né? O que eu estava fazendo. Então, o primeiro game você só controlava, né? A parte administrativa e criação da prisão. Agora, controlando um boneco, é só o 2 que você consegue fazer isso, né? Mas eu estou gostando. Estou achando bacana o game. Estou começando a picareta. Vamos cavucar aqui a parede. Aí, temos acesso. Temos que fazer aquele saco do naruto. E o moleque de onço. Opa. Bito. Ah, tá. Beleza. Aqui eu sei que eu tenho um negócio e... Ah, beleza. Tô tentando colocar a canta... Aeee, moleque de onço. Não tô conseguindo. Sabe o que eu tenho que fazer? Ah, será que é isso? Ah, sei lá. Ah, sim. Certo. Não tô conseguindo. Sabe o que eu tenho que fazer? Ah, será que é isso? Ah, tá, eu tô... Beleza, eu usei o negocinho ali pra ir pra Vulcano E cortar as gradinhas Beleza, eu peguei o subsolo aqui É que eu também tenho que cortar esse aqui Vamos, filho Ah, beleza Vamos ver se a gente consegue fazer essa catatória o mais rápido possível Tá, quebra Ih Beleza, não, quero cair, beleza Ah, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Eu não tô conseguindo Não, não entendi Pessoal, vou fazer o seguinte Eu acho que eu já levo mais ou menos pra mostrar pra vocês O game, né, como que ele funciona Espero que vocês tenham gostado É um game que eu acho que vale, assim, a pena Ah, que nem eu falei pra vocês Resgatarem vale a pena Se vocês vão perder tempo de baixar, se vocês vão perder tempo de baixar e jogar e se divertir com o game Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, comentar o que vocês estão achando dos games, tá? Deu uma olhada também nas outras séries aqui no canal Deu uma olhada nos comentários, né? Na descrição que tem uns links mesmo, pessoal Vou indo nessa Tudo de maior sempre Vou ficando por aqui Valeu, falou e fui!